E ainda sobre esse assunto, o que mudou muita coisa na nossa vida em relação a essa quarentena? Por exemplo, alimentação. Como é que está a sua alimentação durante a quarentena? Porque tem gente que está ficando mais em casa. Tem pessoas que, apesar de que algumas atividades estão autorizadas, essas pessoas estão se resguardando e ainda estão mantendo a quarentena. E nós preparamos uma reportagem com algumas dicas para uma boa alimentação. Vamos ver. Em tempo de isolamento social, preparar a própria comida tem ficado mais frequente. Esta nutricionista orienta sobre como escolher bem os alimentos. Coisas simples, né? O que você pode fazer? Um arroz, um feijão, uma salada, uma carne. Caso você queira, porque está em casa, queira cozinhar alguma coisa diferente, opte por fazer, por exemplo, um macarrão integral, alimentos que são integrais. E vá diversificando com receitas, uma lasanha de berinjela. Se você não teve tempo até hoje para poder aprender isso, agora é a hora, né? Reunir a família, sentar e realmente fazer aquelas refeições. Sabe o que a gente fazia lá no passado? De café da manhã, almoço, jantar com a família, um café da tarde, que a gente possa oferecer sucos, frutas. Eu acho que realmente é isso. É não sair muito, criar uma rotina em casa agora. Ainda segundo a nutricionista, alguns alimentos melhoram a imunidade. Alimentos ricos em vitamina C, eles ajudam também, como laranja, a goiaba é rica em vitamina C, o kiwi é rica em vitamina C. Não são coisas difíceis, você pode usar o que tem em casa. Você pode usar o inhame, você pode usar a cebola, o alho. Própolis é muito fácil de encontrar, né? No supermercado você tem a maçã, ela é muito rica em quercetina, que ajuda muito a melhorar a imunidade. Thaís está em quarentena e faz todas as refeições em casa. Eu consigo me segurar um pouco mais, mas como a Jo fez algumas adaptações para mim e como eu estou um pouco mais tranquila nessa questão de trabalho mesmo, de rotina de trabalho, então eu consigo fazer algumas adaptações, por exemplo. Ela deixou eu fazer um arroz diferente, uma carne diferente, acrescentou algumas coisas na minha alimentação, como laranja, mais limão, própolis, essas frutas que ajudam a imunidade para a gente poder passar por esse período mais turbulento de uma forma mais saudável. Agora, diante desse cenário de pandemia de coronavírus, muito tem se falado, acredito ser fake news, notícias falsas, sobre chás milagrosos, se tomar água com algumas gotinhas de determinado produto, você consegue deixar o coronavírus de lado, isso não vai se manifestar no seu corpo. E aí, isso é verdade ou não? É tudo mentira? É tudo mentira, tá? O que acontece? Nós não temos estudos ainda, estão sendo feitos e não temos estudos especificamente com aquilo que você vai, vamos falar assim, melhorar os sintomas do coronavírus. Isso não existe. O que a gente sabe é que se você tem uma alimentação saudável, você não come bobeiras, você não come alimentos industrializados, você diminui esse consumo, isso sim, gente, é verdade, tá? Isso é fato. E não existe chá milagroso. Viu o recado, né? Não existe chá milagroso. Então, percebeu o quanto é importante uma boa orientação? Porque às vezes a gente vai muito pelo que está falando na internet, tem gente que fala um monte de mentira, que inventa um monte de coisa, então procura um profissional, se oriente acima de tudo, né? Para você não cair numa dessa, porque em algumas situações caiu, não dá para levantar não, viu, gente? Em outras dá, mas tem umas que não, infelizmente.